E aí pessoal, beleza? Estamos trazendo aqui mais um Curta da Oficina Meu Primeiro Filme pra vocês estarem assistindo hoje. Esse Curta foi gravado em 2017, ele se chama Um Viajante do Passado. Esse infelizmente nós não temos bastidores com depoimento dos participantes do Curta, mas como eu já disse em outros vídeos, se vocês quiserem que a gente comenta mais, que a gente aprofunda mais, é só vocês pedirem aí no comentário que a gente fala mais sobre esse filme. Mas queria chamar a atenção aqui pra alguns pontos que vocês podem observar nesse Curta-Metragem aí que foi feito. A ideia original e a direção é do Maurício, que foi um dos participantes da Oficina em 2017. E alguns elementos que eu queria ressaltar aqui pra vocês estarem observando nesse Curta-Metragem é que o pessoal soube usar bem, aplicar bem elementos narrativos nesse Curta-Metragem. A questão que eu sempre digo nas oficinas de você evidenciar as coisas através da imagem e não das explicações de falas, eu acho que isso aí aumenta muito o valor artístico. Esse Curta conseguiu construir essa linguagem muito mais visual do que através de diálogo. E isso com certeza contribuiu pra aumentar bastante o valor artístico desse Curta. Outro ponto também que eu acho interessante é que as trilhas sonoras têm uma função muito importante nesse Curta-Metragem. Aliás, trilhas sonoras sempre têm uma função importante, mas nesse Curta em específico ela tem uma função bem interessante de ligar situações e personagens que vocês podem observar ao assistir o filme. Outro ponto também que eu acho que é interessante vocês se atentarem em uma transição que foi feita de passagem de tempo, que também eu acho que foi bem interessante também da forma como foi construída, como foi concebida nesse Curta-Metragem. E é isso aí. E como sempre, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal aí e também se você gostar do conteúdo, dá um like aí pra gente pra ajudar. Isso ajuda o canal a crescer e está sempre aqui oferecendo mais conteúdos pra vocês. Beleza? Então vamos lá, um viajando do passado. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que não é um lugar de brincar não, que é um lugar de trabalhar. Deixa o menino em paz, ele é só uma criança. Quando ele tiver condições de se sustentar, ele pode brincar. Mas ele é criança. Comer pra ficar forte, pra trabalhar. Deixa o menino em paz, você pode comer em paz nessa casa. Não, ele pode comer em paz. Quando ele conseguir ficar forte pro mundo, vai ter que enfrentar. Aí sim. Não, ele pode comer em paz. 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 Mãe, mãe... O que foi irmão? Tá ficando louco pro meu coberção? Vem, vem comigo. Vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.